Muito que bem, DNAzeros! Tamo aí hoje com mais um vídeo e, né, inspirado naquela palavrinha daquelas meninas que a gente gosta muito da Gabi e da Thalita, né, do canal Depois dos Onze. Hoje vai ter o famigerado Challenge! Challenge do canal, hein? Beijo, meninas! A gente assiste muito vocês. A gente copiou o Challenge mesmo porque se o Felipe Neto que é o Felipe Neto, que é um dos maiores youtubers aí do Brasil plagiou, copiou na cara dura o sininho do Luba então a gente já tá podendo falar que a gente vai fazer Challenge, né? Challenge, né, meu bem? Então, hoje é dia de desafio aqui no canal e o desafio é um pouco pesado, querido, é um pouco que, né, vamos aproveitar e mandar também um beijo pro Rafa Benigno e pro Jean, porque a gente viu esse desafio no canal do... foi no canal do Jean ou do Benigno? Acho que no do Jean foi no do Jean, né? Ó então a gente viu, a gente gostou, a gente se inspirou. Ctrl C, Ctrl V aqui, querida, na cara dura porque a gente não é obrigado a nada. Tudo que é bom tá aqui também, né? Tá aqui também. E se vocês não conhecem esses canais Rafael Benigno, Jean Luca, entra lá, se inscreve. Depois das Onze. Depois das Onze. Os meninos são incríveis, as meninas são maravilhosas. Felipe Neto e Luba. É, 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 é. Todo mundo já sabe. E também... Falei o Luba! E também se inscreva aqui no nosso canal, gente. Curta, compartilha esse vídeo. É, que esses meninos tão na luta, né querida? É, ajuda a gente ali, né? Assim, entre eles, assim. Você quer ver o Luba aqui? Quer ver as meninas depois das Onze aqui? Quer ver o Rafa Benigno aqui? O Jean? Ajuda a gente. Ajuda a gente, inscreva. A gente propõe lá pra gravar junto, eles vão ver que a gente não tem tanto inscrito quanto eles. Não é verdade? Então vamos se inscrever com a gente ali, ó. Ah, mas as visualizações tá bacanas, tá bacana. Mas tem que se inscrever, né, gente? Não adianta só ver, entendeu? Tem que comentar, tem que dar o like. É importante. E agora roda a vinheta que tá só começando. Então, já que a gente falou que vai ter, né, challenge, a gente não explica... Você explicou que challenge que é? Não, explica, é uma ideia. Ninguém explicou que challenge que é, né? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Rafa, explica. O quê? A pessoa perdeu. Ô, Thalita, viu? Já tá igual a Thalita. Ô, Thalita. Então, Gabi, conta pra gente. O challenge de hoje é o seguinte. É, eu só esqueci o nome, que é, né, que você tem que beber ou tem que confessar. É uma coisa assim. É que confessa, né? É. É, é porque o nome de alguns youtubers aí a gente viu, não tô falando do Rafa e do Jean, não, mas a gente viu, eu vi pelo menos, eu não sei, né, na verdade, assim, confesse ou beba, né, porque tem que usar aí o português certo. Mas eu não sei, acho que eu já vi, é confesse ou bebe. É isso aí que você entendeu. É pra confessar ou tomar o babado, entendeu? Ou você vai falar a verdade aqui, ou você vai tomar um golinho. Então isso significa que a gente vai jogar verdades na roda, ou mentiras, né? Porque aí ou confessa ou bebe. Eu quero negócio babado, menos comigo, entendeu? Eu vou falar babado pra vocês, vocês não jogam comigo, entendeu? Tá fazendo jogo comigo, garota? Vai começar que a gente vai beber uma coisinha que a gente não tá acostumado a beber, que se chama catuaba, entendeu? Catuaba, selvagem, com açaí, a gente nunca bebeu essa. Eu juro que a gente nunca tomou, é uma novidade pra gente, não sei como que é. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ah, Angelina. Vamos ver então como que isso vai rodar, como que isso é, que tá todo mundo falando de catuaba, a gente também quer tomar, entendeu? Então a gente já aproveitou pra tomar com vocês aqui e já contar as verdades. Aí! Tem um homem na casa. Então vamos começar com o Rafael. O Rafael vai falar de mim uma verdade ou uma mentira que ele vai falar Ou ele vai confessar, ele vai beber. Se ele beber, ele vai, né? É agosto. Deixa pra lá essa lindinha. É verdade que você já passou cheque? Não é verdade, nunca passei cheque na vida. Não lembro de ter passado cheque na vida. Não vou beber, vou confessar, Nunca passei cheque na vida Não lembro, se tiver alguém aí que eu passei cheque Vou até mandar aí no comentário que não vai ter mesmo Tô limpa, difícil É, eu posso falar nunca É, mas não era pra você, viu? Enfim, mas eu tô ajudando, né? Porque as pessoas podem não acreditar Confirmando Então agora é eu pro Richard Vamos lá, vamos ver se ele confessa um babado É verdade, porque a gente tá aqui na onde? Na onde? Nesse canal? No YouTube? Onde é YouTube? Onde tem os YouTubers, entendeu? Então eu não vou falar de YouTuber É verdade Que existe dentro dessa plataforma Chamada YouTube Uma YouTuber Uma do sexo feminino Que você não suporta Não quer nem olhar na cara Não gosta E que nunca fez nada pra mim É, também É, diretamente Então você já tá conversando, né? Eu tô perguntando E eu quero nomes nesse babado, entendeu? Eu quero nome Então vamos lá Vamos, ó Ó, olha Não vai confessar, querida Entenda Com literalmente duplo sentido Tentar gravar um vídeo Fazer um feat E também fazer um feat lá entre quatro paredes Só vocês dois Queremos nomes, hein? Quero nomes Quero nomes, hein? Quero nomes Prefiro no comentário Olha, a gente bebendo Vamos lá Olha, eu gosto assim, gente O jogo começou babado Olha Foi fundo, hein? Gosto Quero muito mais Hum, gostoso Hum, gostoso Tá todo mundo bebendo Eu não bebi Eu sou verdadeiro Eu tô aqui pra contar verdades Então agora Vamos voltar à fita, né? Na verdade, agora Quem faz pra quem? Rafael faz pra mim É isso? Isso Você acompanhou o raciocínio Então vamos lá Vamos continuar nessa plataforma do youtuber Olha Não quero beber de novo, gente Tem algum youtuber que quer seu crush? Gente, um só, não Vários Não precisa Tem vários Tem bastante Tem uns assim que eu descobri recentemente Eu não sou fã Porque eu só descobri pelo vídeo do YouTube Rewind Não sei se você sempre fala Os gêmeos Os gêmeos Tem dois gêmeos Twins, alguma coisa Vai aparecer o nome aqui Vai aparecer que a gente coloca Eu acho que de todos assim Eu acho que aquela dupla Gente, eu tava feliz Olha, crush eterna Olha, aquela dupla Vamos fazer um feat aqui do amor Vai ser babado É crush pro resto da vida Tá, até eu, menina Não tem como dispensar Então agora Richard, pra mim Então agora Vamos aqui, né Já que a gente tá aproveitando Vamos continuar nessa plataforma Mentira Vou sair dela Joga na roda aí Eu quero saber Conta pra galera Não sei se é verdade Se é mentira, né Se tem Um DJ 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 Bem famosinho Por sinal Que tava bem na sua De mandar zap Não gosto de falar zap zap Mas só pra ilustrar aqui De mandar whatsapp De, né De tá querendo muito De até aceitar Essa, digamos assim Essa participação a mais Que teria que ter, né Mas que na verdade Cortou relações Porque pediu pra você mandar nude E você não mandou Nomes Então, gente Tá na hora de beber Entendeu Vamos beber Ai, gente Esse negócio de nomes É muito babado Eu só trabalho com nomes Entendeu Ai, não quer falar nome Tem que beber Pois é Receba Eu só vou deixar uma coisa Bem clara aqui Vai ser muito difícil Você encontrar um nude meu Porque é uma coisa Que eu não gosto de mandar Entendeu Pode estar me mandando Eu recebo Mas eu recebo Mas não mando Entendeu Porque eu não gosto É, vai que depois A vó do menino Tá lá no Facebook Tá lá Vazou nude do chat É, então é uma coisa Que não é bacana Então, tipo Se você me mandar Saiba que Eu vou responder Eu já recebi A nude é boa Mas não é Não é bom a vó Ver Entender o que vazou É chato Então, agora Vamos pro Rafael Né Vamos voltar pra plataforma Eu faço Vamos voltar pra plataforma Do YouTube Verdade que você Já mandou Um meme Que vai aparecer aqui Chamado Me engravida Para um YouTuber Muito famoso E ele recebeu Não, não lembro se respondeu Mas ele recebeu Me engravida É verdade? Conta aí o pessoal O nome da pessoa Olha, acho que alguém Vai beber Vou falar aqui no microfone Eu acho que mandou É, eu acho que alguém Tá bebendo Viu? Acho que vai beber de novo Olha essa menina Ó, tem um joinha Olha, mandei Mas não vou falar É o perigo Da coisa Vamos lá Última rodada É verdade que você foi Num local que eu tenha vindo Muito, mas muito sexo E que você votaria Várias vezes Tipo, eu digo Várias vezes Eu não fui nesse lugar Entendeu? Eu não votaria Entendeu? Porque eu não tô confessando nada Eu não tô falando nada Nossa, gostou do negócio, né? É bem gostoso Daqui a pouco a pessoa vai tá Vai tá falando assim Ah, é verdade que você já tirou Uma catótex na linha Essa pessoa Ah, eu não tô falando nada Eu tô bebendo Tá gostoso demais esse negócio, né? Bebi porque tava gostoso Não porque eu quero confessar Vamos essa menina É verdade Que você Já saiu com um homem casado Casado com uma esposa Com filhos E que ele queria ser passivo Com a senhora É verdade? Quero nomes aqui Nomes pras pessoas Nomes Vou beber Coisa dessa também Olha, gente Tá bebendo porque gostou Entendeu? Não porque Não queria confessar Entenda como quiser Eu gosto assim, entendeu? Quando a gente joga Verdades na foto Entendeu? Mas vamos pra última parte Fale pro Rafael É verdade Que tem uma parte do corpo Do seu corpo Que você não gosta E que você usa Alguns artifícios Para escondê-lo Nas filmagens do DNA Tem Tem Vamos lá Eu quero saber O que você faz E que parte do corpo é Vamos lá Ou você confessa Ou você bebe Eu vou Tem algumas pessoas Que podem estar assistindo Que sabe o que que é Que sabe o que que é Que sabe o que que é Que parte que é Entendeu? Pode estar deixando no comentário Essa menina Deixa aí no comentário Eu vou morrer negando Temos fotos Só vou dizer isso Tem umas fotos Do redor A gente vai lá Vaza Entendeu? Vazou foto Shopping É foto Shopping Tem alguma coisa aqui? Tem nada Vai acabar Bá o mundo E nunca Ninguém vai descobrir Que ele usa meia No lugar na neve Vai pra balada Põe ali ó Um negocinho de meia Só vou dar uma enchida Gente Se inscreva aqui no canal Deixe seu comentário Se você gostou da brincadeira Pede pra gente repetir Porque tem mais segredos aí A gente gostou da bebidinha Entendeu? Vamos estar bebendo mais vezes Dá o like E compartilha esse vídeo Com os amigos Ó catuaba selvagem Manda umas catuaba pra gente Que a gente gostou demais Mas olha É muito Essa de açaí é babada A outra gostosa também Mas essa aqui é uma delícia Ela é insana É uma receitinha É insana Manda umas pra nós E esse foi o nosso challenge Challenge Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso Tá no DNA Gente E até o próximo vídeo Próximo vídeo Beijo